Suat! Bandido! Pega! 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 Dog hits! Dog hits! Indescritível! Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que você quer de mim Só nós dois e uma taça Desse a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca, não dá dança Moça não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, eu bota no queijo Mas tem que saber Posta foto não vai, 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 vai Mas gostosinho tu cai, 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 vai Balança a malandra, pôr tranca, não dá dança Balança a pôr tranca, malandra, não dá dança Balança a pôr tranca, malandra, não dá dança Balança a portuga, baladra, londado, lance, gostoso e o gai Mas postar foto não, não vai Se quiser me ver, bataram quem gera Mas tem que saber, postar foto não vai Postar foto não vai Sua tchê, bandido, pega, 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 pega Não vai